Jesus, como aqui foi dito, Jesus, tudo está preparado a Ti, Jesus. Receba, seja adorado, seja adorado, seja adorado, seja adorado. Se engrandecido, seja bendito, bendito. Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez sentar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Em todos os versos e canções que eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder a minha fé. Amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. 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 Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por Ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes reventado Só quero te falar que Teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder a mim Amém Que Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder a mim Amém 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 Só Tu é Santo Você pode alguerir as suas mãos e declarar assim Só Tu é Santo Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Jesus Só Tu é Santo Só Tu é Santo Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Jesus Só Tu é Santo Santo, só Tu és Santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és Santo, só Tu és Santo, só Tu és Santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és Santo, só Tu és Santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus Só Tu és santo Só Tu és santo Deixa Ele te ouvir Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Jesus Só Tu és Só Ele é Senhor Só Tu és Aquele que abre o mar Não há outro Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há Senhor Só Tu és santo Só Tu és santo Só Tu és santo Só Tu és santo Não há outro como Tu Não há outro como Tu Só Tu és santo Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Jesus Tenho tanta fome de Ti Tenho tanta sede da Tua presença Te desejo noite e dia Não há nada que eu queira mais Não há nada, não Não há nada que eu queira mais Meu desejo é maior E tudo que eu possa descrever Minha vontade é de ser Para sempre só eu e você Eu vou Te buscar Até Te encontrar Até que eu tenha Paz em Ti Vou subir aos céus Vou descer ao mar Enquilar o mais profundo Só pra Te encontrar Eu vou Te buscar Até Te encontrar Até que eu tenha Paz em Ti Vou subir aos céus Vou descer ao mar Enquilar o mais profundo Só pra Te encontrar Coração Meu coração Por Te malpita Sou atraído pelo Teu olhar Meu coração Por Te malpita Sou atraído pelo Teu olhar Meu coração Por Te malpita Sou atraído pelo Teu olhar Meu coração Por Te malpita Sou atraído pelo Teu olhar Sou atraído pelo Teu olhar Sou atraído pelo Teu olhar Seja Ouah Eu vou te buscar até te encontrar Até que eu tenha mais de ti Vou subir aos céus, vou descer o mar Me pegar o mais profundo só pra te encontrar Eu vou te buscar até te encontrar Até que eu tenha mais de ti Vou subir aos céus, vou descer o mar Me pegar o mais profundo só pra te encontrar Eu vou te buscar até te encontrar Até que eu tenha mais de ti Vou subir aos céus, vou descer o mar Me pegar o mais profundo só pra te encontrar Eu vou te buscar até te encontrar Até que eu tenha mais de ti Vou subir aos céus, vou descer o mar Me pegar o mais profundo só pra te encontrar Meu desejo é maior De tudo que eu possa descrever Minha vontade é de ser Para sempre só eu e você Me pegar o mais profundo só pra te encontrar Eu vou te buscar até te encontrar Deus me chamou Deus me chamou Deus me chamou Deus me chamou Convido, convido, convido Pra nele confiar A vida é A vida é A vida é A vida é O fé tem seu amor Espírito, convido Deus E tudo satisfaz Tudo satisfaz Estou aqui Estou aqui Tudo que sou Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor Pois eu sou teu E tu és meu E eu sei E eu sei que ao meu lado sempre está Sempre estará Deus me chamou Deus me chamou Pra tudo abandonar Ele me convidou Me convidou Me convidou Pra nele confiar Espírito, é A vida é O fé tem seu amor Espírito do vivo Deus Em tudo satisfaz Tudo satisfaz Estou aqui Tudo que sou Eu entrego hoje os pés do meu Senhor Pois eu sou teu E tu és meu E eu sei que ao meu lado sempre estás Estou aqui Tudo que sou Eu entrego hoje os pés do meu Senhor Pois eu sou teu E tu és meu E eu sei que ao meu lado sempre estás Para sempre estarás Meu ser te deseja Todo céu te adora Proveio de ver Que tu és bom Para sempre tu reinas O teu trono é eterno E para sempre cantarei Que tu és bom O meu ser te deseja O meu ser te deseja Todo céu te adora Proveio de ver Proveio de ver Que tu és bom O meu ser te deseja O meu ser te deseja O teu trono é eterno E para sempre cantarei Que tu és bom O meu ser te deseja O meu ser te deseja E eu sei que ao meu amor E eu sei que ao meu lado sempre estás E eu sei que ao meu lado sempre estás Estou aqui Tudo o que sou Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor Pois eu sou teu E tu és meu E eu sei que ao meu lado sempre estará Para sempre estará Senhor, entrega-me a vida, Pai Entrega as minhas mãos Faça o que quiser, Senhor Contra-te a tua vida, Pai Senhor, estou aqui Tudo o que sou, tudo o que é tudo Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor Pois eu sou teu e tu és teu E eu sei que ao meu lado sempre estará Para sempre estará E eu sei que ao meu lado sempre estará E eu sei que ao meu lado sempre estará Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me revere Se ao meu lado sempre estará Seguro em tuas mãos Sem nada temer Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu virei Em frente eu virei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Tu és a minha luz A minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Nada temerei Tu és santo Ó Senhor Tu és rico de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu virei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Para sempre reinarás Aleluia Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Vem Jesus 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 A tua igreja Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus, vem Jesus Para a planta, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, ora vem Vem Jesus, ora vem Senhor Jesus Se esse é o desejo do seu coração Se é isso que você almeja, se você tem sede e fome Eu quero te convidar a levantar as suas mãos o mais alto que você puder E como resposta Como resposta Nós vamos agradecer o Senhor Porque Ele está nesse lugar E Ele tem se movido entre nós Através da pessoa do Teu Espírito Então em resposta nós vamos agradecê-Lo E você vai aplaudir a presença desse Deus, neste lugar Você vai aplaudir a presença desse Senhor Desse Deus que é Rei Ora, para a planta Vem Senhor Vem Senhor Vem Jesus Para a planta, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus